Salve, salve, abençoados! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje trazer pra vocês um vídeo um pouco diferente do que eu tenho trago aqui no canal, mas muito importante. E pra quem já é inscrito aqui no canal sabe que eu sempre trago aqui dicas, informações e um pouco de entretenimento, beleza? Então pra você que não é inscrito no canal e quiser fazer parte da família, já corre aí, clica aí na setinha aí, se inscreve. Se quiser ficar por dentro de tudo que rola, que na parte de cima vai ter o sininho de notificação. Só clicar aí e o YouTube vai te informar tudo que tá rolando no canal. Toda vez que subir um vídeo novo aqui vai chegar uma notificação pra você, a não ser que você deixe as notificações desativadas. Lembrando, a notificação ela tem a opção de você deixar ela simples, pra ver alguns vídeos personalizados ou pra ver todos. Aí fica a seu critério. Ou então deixar desativada e você só acaba visualizando o vídeo quando você estiver procurando, pesquisando a respeito, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 formas de ganhar dinheiro aqui na plataforma do YouTube. É isso mesmo. 5 formas. Não é uma, não é duas, não é três, não é quatro. É 5 formas. Ah, então tu tá ganhando muito dinheiro, né? Calma, calma. Vamos devagar. Vou explicar pra você. Nem todos que estão aqui na plataforma do YouTube estão ganhando rios de dinheiro, beleza? A plataforma do YouTube, a galera que faz essa vinculação, que se torna membro da plataforma, que começa a trabalhar na plataforma, Muitas das vezes vai ter um sucesso, mas muitas das vezes esse sucesso não vem de imediato, não vem de, assim, de cara. Muitas das vezes é com o passar do tempo. Muitas das vezes o sucesso vem a longo prazo. E as pessoas estão tão, entendeu, não acostumadas, mas estão tão sedentos do sucesso, que muitas das vezes acham que tudo que fizer tem que ter o resultado no mesmo dia. Ou no outro dia. Não, mano, não é assim, não. É uma geração, como uma vez diz um pastor, é uma geração que quer o milagre da noite pro dia. Não quer plantar, não quer regar. Então, cara, tem que investir tempo, tem que investir tempo, tem que aguardar o tempo. Tem que dar tempo ao tempo, beleza? Então, a primeira forma de você adquirir alguns valores aqui na plataforma é você criando uma conta e começando a gravar vídeo. Beleza? Começou a gravar vídeo, você vai ter a primeira opção de ganhar dinheiro. Gravou vídeo, o que vai acontecer? Algumas pessoas, não vou falar os amigos, mano. Nessa hora tem que esquecer, desculpa a expressão, tem que esquecer os amigos, beleza? Ou então, na verdade, não esquecer os amigos, mas aqueles que ficam de mimimi dizendo que é amigo. Porque muitas das vezes você seleciona 50 pessoas daqueles que você falou que é amigo. E aí, fala, olha, eu criei o canal no YouTube, tem essa opção aqui, você pode se tornar membro pra me ajudar, ajudar o canal. Aí você manda pra 50. Sabe quanto você se inscreve lá pra ser membro do canal, pra te ajudar? Nenhum. É, assim mesmo. Relaxa, beleza? Mas aí aparecem algumas pessoas que você não conhece de outra cidade, de outro estado, de outro país e se torna membro. Vai entender. Mas isso aí é assunto pra um outro vídeo, beleza? Então, primeira coisa, deixa os amigos de lado. É mais ou menos assim, mano. Se você tiver com alguma coisa pra acender pra eles, beleza. Bota eles na jogada porque eles não vão te deixar na mão. Agora, se você estiver precisando deles, aí você tem que, né, fechar a mão e tentar ver se você consegue achar um ou dois no meio dessa galera. Beleza? O papo é reto, a galera não gosta de ouvir por isso. Mas, a primeira opção, você gravou o vídeo, você pedir pras pessoas se tornarem membro do canal. As pessoas que se tornarem membro do canal, ela vai ter uma taxinha mensal que vai ser descontada, né, da conta dela, do cartão dela, né, pra ser pago essa taxinha de membro. Beleza? Então, também você, você que é membro de qualquer canal, você tem alguns benefícios. Muitas vezes o vídeo é lançado, o influencer lá do canal, o criador do canal, ele já vai tentar mandar esse vídeo direto pra você. Vai dar algumas regalias. Você vai ter alguns benefícios, entendeu? Então, pra algumas pessoas acaba valendo a pena, pra outras não. Mas isso aí é de cada um. A forma mesmo é só de ajudar quem tá de frente do canal, beleza? Essa é a primeira opção de ganhar dinheiro. É você pedindo pra que a pessoa se torne membro do seu canal. Beleza? Essa é a opção 1. A segunda opção. Você vai transmitir aquela livezinha, vai fazer aquela transmissão ao vivo. E aí, você vai convidar a rapaziada toda. E aí, rapaziada, olha, eu vou fazer uma live tal dia, tal hora, beleza? Brota lá na live. Beleza? Beleza. E aí, durante a live, tem a opção da galera que tá participando da live. Você pode enviar o superchat. Nesse superchat, você consegue enviar um valorzinho simbólico. Ajuda? Ajuda, mano. Ajuda. Entendeu? Você pode enviar ali um valorzinho simbólico, que é o superchat. Também tem o superstix, que você também pode tá comprando ali o selinho. E ajudando o dono do canal. Beleza? Qualquer que seja o canal que você esteja na transmissão. Durante a transmissão, você consegue fazer isso. E o YouTube também disponibilizou uma outra função muito top. Primeira opção. Membro. Segunda opção. Superchat. Terceira opção. Superstick. E tem essa quarta opção, que é uma opção muito top que o YouTube liberou um dia desse aí. Que é o Valeu Demais. Esse daí você também pode ajudar qualquer canal aqui na plataforma do YouTube. Você não precisa tá na transmissão ao vivo. Você só é clicar no vídeo, abrir o vídeo. Você vai puxar a barrinha pro lado. Do lado de download ou de upload. Você vai ter lá um valeuzinho. Você clica no valeuzinho. Vai aparecer lá uns valores e um simbólico. Dois reais, cinco reais, dez reais e cinquenta reais. Aí de acordo com a sua generosidade, com a sua condição. Você pode abençoar o canal do amigo. Você vai abençoar o vídeo. Se você gostou do vídeo, você retribui pelo aquele vídeo, dando uma contribuição. E vai ajudar o responsável pelo canal. Beleza? E uma outra opção muito top, que muitas pessoas já usam, outras pessoas não. É a opção do anúncio. Isso mesmo. Quando você se torna um parceiro do YouTube, os anunciantes, se você observar, os anunciantes que fazem anúncio no Google e em outras plataformas, já fez anúncio como eu já fiz em várias outras plataformas, você paga pra a plataforma divulgar seu anúncio. Beleza? Então, quando você paga pra divulgar seu anúncio, o que a plataforma do YouTube pega? Ela pega aquele anúncio. Ela cobra pelo anúncio da empresa. E ela vai pegar seu vídeo. Vai dar uma analisada no seu vídeo. Se seu vídeo não tiver nada demais, tiver tudo dentro da diretriz deles, ele vai pegar aquele conteúdo, aquela informação daquela empresa e vai encaixar no intervalo do seu vídeo. Digamos que eu tô aqui conversando com vocês. Aí eu fiz isso aqui, ó. Nesse intervalo, a galera que tá estudando lá vai ver que eu dou uma pausa. Nessa pausa, ele vai e lança o vídeo. Aí vai lançar aquele anúncio. Aquele anúncio vai aparecer ali. 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, 60 segundos. É... Vai ficar 120, 200 minutos. Dependendo do anúncio. Tem anúncio que vai até mais de uma hora. Né? Mas aí ninguém é maluco de ficar uma hora vendo ali o anúncio. Acontece que é, cara. Porque eu já fiquei... Era já... Teve dois anúncios que eram mais de uma hora. Uma hora e 15. Outra hora e 16. E outra... Uma hora e 26. E eu fiquei vendo o anúncio até o final. Porque é isso, cara. Tu tem tempo demais pra perder? Não. Era uma coisa muito importante. Era um assunto muito importante. E eu acabei ficando aquele tempo. Mas em qualquer outro vídeo... Mano, um anúncio. Mais de 5 minutos. É difícil de eu ver. Então... É... Já deixando pra você aqui, tá? No vídeo aí... Quando você clicou em qualquer vídeo aí do canal. Anjo do Asfalto 13. Vai aparecer algum anúncio pra você. Se você quiser ajudar... Mano, deixa o vídeo rolar. Deixa aquele anúnciozinho rolar. Aquele vídeozinho rolar. Muitas vezes é 15 segundos. É 5 segundos. É 10 segundos. 20 segundos. Pra você é uma eternidade. Mas, pô, pra gente que é... É o criador, cara. É muito top. A plataforma do YouTube vai receber por isso. Alguém vai pagar ele por isso. E ele vai dar uma porcentagem pra gente. Então, mano. A gente vai ganhar com isso. Agora, quando você pula... Acaba não sendo contabilizado que... Aquele anúncio foi visto. Então, o YouTube não recebe por aquilo. Sendo assim, ele não vai pagar pra gente também. Então, bisu. Então, a quinta forma de você ganhar dinheiro aqui no YouTube... É se tornando um parceiro do YouTube. Pra seus vídeos ter anúncio vinculado e você poder receber. Beleza? Então, essas são as 5 formas de você ganhar dinheiro aqui no YouTube. Tem outras? Tem outras. Mas isso fica pra um outro vídeo. Agora, eu quero pedir pra você... Se você ficou nesse vídeo até o final e quiser dar aquele apoio moral... Você pode... Deixar aquele likezão. Você pode deixar um comentário. E compartilhar ele também com geral. Compartilha ele no grupo da família. Compartilha aquele grupo de zap. Dá fofoca também. Eu sei que a galera vai gostar. Beleza? Desde já... Meu muito obrigado pela atenção. E como eu sempre falo... Nenhum de nós somos tão bom quanto todos nós juntos. Só Jesus é o caminho. Vamos pra cima porque o topo é nosso. Fui. Fui. Obrigado.